E aí rapaziada, estamos na corda aí ó, vou mostrar o serviço para vocês aqui, pequenos reparos de pastilha na corda da janela, lá nós temos um brother pendurado também fazendo o mesmo sistema, o mesmo trampo E a gurizada está colocando pastilha também, é isso aí rapaziada, vamos na lida do trampo aí, litoral norte gaúcho, arroba norte alpinismo, segue nós no instagram lá, quem estiver assistindo esse vídeo aí também, curte, comenta, compartilha, beleza rapaziada? Se inscreve no canal lá, viu?